Música Ela tinha 17 anos quando iniciou a carreira na pedagogia. O que Elaine Martins não sabia é que a escola que lhe deu seu primeiro estágio um dia seria a mesma que realizaria seus dois grandes sonhos. Proporcionar educação de qualidade e se tornar empresária. Eu cheguei aqui, eu era estagiária, tinha 17 anos e no decorrer do tempo fui crescendo como profissional, acabei adquirindo a escola porque eu tinha um sonho de fazer uma diferença na educação e que hoje estou aqui fazendo um trabalho com os meus pais e a gente prisma pela segurança, pela fidelidade dos nossos funcionários e também pelo material pedagógico. Nesses quase 35 anos de história, tradição e constante aprimoramento, mais de 20 mil alunos já passaram pela escola, que tem como premissa oferecer todos os estímulos corretos para que as crianças se desenvolvam em seus aspectos físicos, intelectuais, cognitivos, emocionais e sociais. O sistema positivo de ensino que nós usamos há mais de 15 anos, ele trabalha com, é sócio-interacionista. Como que é o sócio-interacionismo? Você aproveita tudo o que a criança traz com ela e desenvolve esse potencial. A educação é o caminho para tornar uma sociedade muito mais justa e próspera. Esta instituição de ensino trabalha em sala de aula, princípios como responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e trabalho em equipe, porque afinal o cidadão do futuro se forma com muito amor e carinho. Nós temos aqui, hoje, ex-alunos que são nossos professores, ex-alunos que são pais que trouxeram os filhos para cá também, bem sabendo que no Alfa nós temos essa preocupação de ter o aluno muito próximo de nós. Eu não conhecia a escola, trouxe porque era cômodo para mim, porque era perto do meu serviço e acabei me surpreendendo com a escola, que é muito boa, que meus filhos vieram de outras escolas particulares, que eu achei que era boa e quando eles começaram a estudar eu vi que eles foram muito, eram muito mais forçados do que a outra escola. Um dos destaques da escola são as atividades extracurriculares. As atividades extracurriculares nós temos filosofia, inglês, artes, judô para os meninos, jazz para as meninas, nós temos xadrez, informática e culinário. Essas aulas eles têm uma integração, participam das aulas, essas aulas são colocadas no face da escola, onde a gente divulga a importância de eles terem essa aula fora da sala, algumas são dentro da sala, outras não. Para que eles tenham essa integração, sair um pouco da rotina só da apostila positivo. Dentro da instituição, cada aluno é tratado e cuidado de acordo com suas necessidades. As aulas começam com os pequenos na educação infantil e terminam na juventude do ensino médio. Nosso diferencial é justamente os nossos profissionais, que são todos formados, pedagogos e pós-graduados, alunos, poucos alunos por sala de aula, onde o professor possa dar um atendimento individualizado aos alunos. Música Música Música